Música Fala rapazes da beleza O F aqui serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no nosso terceiro episódio Na nossa série de Craft Royale E bom, pra quem não sabe como vai funcionar essa série É o seguinte A gente vai fazer uma, digamos assim, um clã Como assim a gente? O Luiz também tá aqui no servidor Então a gente vai ter que recrutar pessoas E quem vão ser essas pessoas? Vão ser vocês, galera Vão ser vocês aí de casa, beleza? Então mano, você que tá chegando hoje e quer participar dessa série aí Deixa o like, porque mano Só vai participar quem tiver deixando o like Na série, nos vídeos, beleza? Então mano, já saiu um vídeo no canal hoje Já saiu isso daqui, então fiquem ligados aí E às oito e meia tem a nossa série de Pokémon XY, beleza? Então vamos lá Eu falei no último episódio que eu ia fazer uma casa aqui na montanha, né velho? Então vamos começar a arquitetar nossa casa aqui Muita gente falou pra mim não fazer aqui, velho Mas eu acho que é um lugar muito bom, mano Que mano, olha isso, velho Olha quão difícil o acesso vai ser, mano O cara vai ter que subir tudo isso daqui, ó Tudo isso daqui ele vai ter que subir Só se ele tiver um avião, alguma coisa Que vai ser bem mais fácil, mas mano Vai ficar muito louco aqui em cima, eu acho, mano Sei lá, eu acho Não sei vocês, mas eu acho que vai ficar muito legal E bem difícil o acesso pra ele E tá passando uma moto na rua agora Ô meu misericórdia amado Mas beleza Tá, eu vou por quê? Eu vou começar a fazer as minhas coisinhas básicas aqui em cima Como deixar a fornalha Deixar tudo aqui em cima, beleza? Ó, caminha aqui, ó Vou deixar tudo só Mentira que não dá pra deixar Agora tá, beleza Então, o que eu vou fazer? Eu vou querer fazer a minha casa Minha casa não, a vila, né? Digamos assim Bom, eu vou fazer uma... Uma plataforma, tá ligado? Imagina, tipo, um bagulho gigante Tudo reto aqui Eu vou subir um bloco E vou deixar tudo reto aqui, entendeu? Vai fazer um bagulho gigante aqui em cima Então vai ficar muito bacana E vocês me falaram Que o Luiz tá fazendo a casa dele no deserto Hum... Bom saber, Luiz Que é um deserto Eu vou procurar depois Eu vou... Vamos procurar agora, na verdade Vamos procurar agora? Será? Será que eu procuro agora? Acho que eu não vou... Será que invadiu o inimigo já? Ia ser legal, né? Ia ser legal Bom, o único complicado, digamos assim, que vai ser É pra sair daqui Por exemplo, eu quero lá pra baixo Eu tenho que descer tudo isso Aí depois pra mim voltar Eu tenho que subir tudo isso É meio chato, né? É uma caminhada É uma caminhada É meio chatinho Mas vale a pena, né? Vale a pena Fica suavão Suavontes, né? Suavontes Tá, deixa eu ver se tem aquele mod de decapitator lá Acho que tem Tem Nossa, vai ser muito melhor então Muito melhor mesmo Porque, ó Eu vou quebrar essa árvore inteira, mano Vai cair a árvore inteira Fica vendo, mano Fica vendo o tanto de madeira que vai vir pra mim Olha o tanto de madeira que vai vir pra mim Fica vendo, fica vendo, fica vendo, fica vendo Olha lá Não, falta bastante ainda, mano Nossa senhora Vai demorar um milhão de anos ainda Calma Calma Calma, 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 calma Nossa senhora Que demora Até parece uma obsidian, mano Até parece uma obsidian isso daí, mano Olha isso Que demora Pra quebrar uma árvore Mano, ovelho Se você passar na minha frente Eu vou ficar muito bravo Sério Quebrou? Quebrou? Vai Viu O tanto de madeira que caiu Boa Boa, ótimo Ótimo, 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 ótimo Por que madeira, galera? Porque a madeira que eu vou fazer lá em cima, mano Eu vou fazer a nossa base, entendeu? Eu quero fazer uma super base lá em cima Então vamos pra lá Vamos subir de volta, mano A gente tem 50 madeiras brutas, velho Vai dar pra fazer muita Muita, muita madeira, mano Vamos lá Vamos subir, né Por que que eu quero fazer lá em cima? Ó isso Só pra ele subir, mano E a gente vai ficar tirando flecha, mano A galera que for do meu clã Vai ficar tirando flecha Uns vão fazer cair um de TNT Eu quero fazer uma coisa muito sinistra aqui Vocês não estão ligados, galera Mano, o meu clã vai ser zica da baladinha, mano Já tô vendo uma galerinha, hein Já tô de olho de uma galerinha aí E vai ficar um bagulho bem bacana, viu? Então, mano Fiquem ligados aí que quando eu chamar Você tem que responder, viu? Então fica ligado Você pode mandar no Snap No Twitter Qualquer lugar, beleza? Então vamos lá Vamos subir aqui, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sobe, sobe Sobe Sobe, sobe Sobe E sobe Beleza Vamos refinar isso daqui Beleza É, deu bastante Mas não deu, né? Digamos assim Deixa eu fazer dois baús aqui Dois baúzinhos Que eu vou guardar as minhas coisinhas Todas aqui Aqui Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Não Aqui lá não é pra guardar, não Aqui Pode guardar 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 Mano O duro da minha casa de domingo, velho É que eles ficam ouvindo funk, mano Ficam ouvindo funk, mano Eu moro na frente de um lado E eles ficam ouvindo funk, mano É muito chato Sério Tipo, não Nada contra funk Mas, mano Chato é ficar ouvindo, mano Tipo Enquanto eu gravo Mas beleza Agora vamos começar a fazer Nossa super vila aqui em cima, mano Super vila Dual phone aqui em cima Agora, mano Vai Eu quero fazer tipo isso, ó Uma plataforma gigantesca, mano Gigantesca 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 com muro Com muita coisa, mano Só não sei se vai ficar bacana, né, mano Só não sei se vai ficar bacana Não sei, mano O que vocês acham, mano Quer ficar bacana, não vai O que vocês acham, mano Eu não sei, mano Eu não sei, sinceramente Eu acho Na verdade, eu não acho nada Eu acho que vai, mano Acho que vai ficar bem bacana Se duvidar Mas não sei Não sei Vamos começar a fazer aqui Ô, você tá vendo onde é a minha base? Sai 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 Não é pra você ver a coordenada Sai 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 Aqui Seu espião Mano Não gostei, viu Então vocês tão falando Não é pra falar pro Luiz não, galerinha Onde é? Não é pra falar um dia não Não é pra falar um dia não, ó A gente tá começando a fazer um bagulho sinistro aqui, ó Sinistro nada Ah, para, vai Você vai perder a guerra Aqui, ó Aqui Boa, 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 boa Boa Ótimo, ótimo, ótimo E assim que vai, tá ligado, galera Eu vou expandir até pra lá Lá pra lá Vai ficar um bagulho muito louco, mano Sério Vai ficar muito louco mesmo, mano Então vamos descer lá e pegar mais, mano Porque a gente tá precisando, velho Isso que vai ser complicado, mano Ficar descendo e subindo Eu precisava fazer um elevador Alguma coisa que dê pra mim Sei lá, mano Me locomover mais rápido Ou sei lá Não sei, mano Alguma coisa legal, tá ligado Então vamos quebrar isso daqui Vai demorar 32 anos de novo Não sei se meu machado vai dar Acho que vai dar sim pra quebrar Acho que vai dar sim Vai dar sim, vai dar sim Vai lá Demora demais pra quebrar uma madeirinha. Aí. A gente tem madeira pra caramba agora. Será que ele aguenta mais um? Vamos ver se ele aguenta mais um. Acho que ele não vai aguentar, mano. Acho que ele não vai aguentar. Acho que ele não vai aguentar. Tadinho, meu baixado. Tadinho, meu baixadão. Vai, quebra logo. Será que ele vai dar? Acho que ele vai quebrar no meio do negócio, sério. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai. Meu Deus, que demora pra quebrar uma madeira, mano. Meu pai amado. Meu Jesus. Nossa, quebrou. Nossa, ele quebrou bem na hora que quebrou. Nossa, foi certinho. Beleza. Beleza, a gente tá com um pack e set de madeira. Então eu vou subir. Ó, tem mais madeira aqui que eu não peguei. Nossa, moscando. Então, mano, eu vou subir lá e eu vou começar a fazer o quê, mano? Eu vou fazer a plataforma principal. Por exemplo, o melhor lugar pra fazer a base, entendeu? E o que que eu vou fazer, galera? Vocês vão começar a falar pra mim o que que eu devo fazer, entendeu? Ah, ô, faz não sei o quê. Ah, ô, faz não sei o quê. Ah, ô, faz não sei o quê. Que aí vai ajudar, entendeu? Ali vai ser o lugar das armas, mano. Tipo, uma casa de armas, mano. Uma vila cheia de armas, entendeu? Então vai ficar um negócio bem bacana, mano. Então vamos subir aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. E aqui, 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 aqui. Nossa Senhora. Meu Deus. Olha. Mano, é muita coisa pra subir, mano. Isso que complica, mano. Isso que complica eu. Vai, 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 vai. Nossa Senhora. É muito demorado pra subir, né, velho? É muito demorado pra subir, mano. Meu Deus. Tá, beleza. Vamos quebrar isso daqui, mano. Quebrar isso daqui. Vamos quebrar isso daqui. E vamos quebrar isso daqui. Que eu vou deixar aqui, ó. Aqui. Aqui. E aqui. Beleza. Vou colocar pra fazer isso daqui. Vou colocar pra fazer isso daqui também. E vou começar a fazer, mano. Uma base zona aqui agora, mano. Não sei de quanto por quanto que vai ser, mano. Mas vai ser uma base. Esse daqui vai ser o baú secreto, mano. Ixi, errei ali. Errei ali, errei ali. É, mano. Vai ser mais ou menos isso que eu quero fazer, mano. Aqui vai ser a minha casa, por exemplo, ó. Aqui é a minha... Oh, meu Deus do céu. Aqui é a minha casa, por exemplo. Aí vocês vão poder fazer, mano. A casa de vocês aqui perto também, tá ligado? Quem eu escolher vai poder fazer a casa aqui perto também, sabe? Tipo... E aí na montanha, mano. Na montanha. É meio feio? É, mano. Mas eu não tô pensando em coisa bonita, galera. Eu tô pensando na guerra, mano. Na guerra, que vai ser o lugar que a gente vai decidir quem que vai ser o melhor, tá ligado? Então, mano. Eu tô pensando mais na guerra do que em coisa bonita, entendeu? Então, mano. Vai ser um bagulho louco aqui, hein? Vai ser um bagulho louco aqui. Deixa eu construir. Aqui. Fazer uns pilarzinhos. Não vai dar pra fazer uns pilarzinhos aqui, ó. Tem que tirar daqui. Aqui. Beleza. Beleza. Ela começa a fazer uma proteçãozinha aqui, mano. Tá ligado? E, mano, o bagulho vai ficar louco, mano. O bagulho vai ficar louco. Vai ficar louco. Então, mano. Quem tiver alguma ideia, mano. Pra que a gente pode fazer aqui nessa base. Eu quero revestir ela depois com muita coisa, mano. Sei lá. Uns blocos que não quebra, sabe? Eu quero fazer um negócio muito louco com ela. Então, mano. É só deixar nos comentários. Demorou, galerinha? Mas, meu. Eu vou acabar esse vídeo por aqui. Eu espero, então, que vocês tenham curtido, mano. Essa ideia de série aí, mano. Então, se você curtiu, você já sabe. Você deixa muito like aqui embaixo. Aqui vai ser o lugar onde eu vou guardar minhas armas e tudo mais, mano. As super armas que eu vou fazer aqui, beleza? Então, mano. As armas mais fortes vão ficar aqui nesse lugar que é a minha casa. Vocês vão poder pegar ela quando quiserem, mano. Quando quiserem é pra gente usar. Demorou? Então, mano. No próximo episódio, eu vou pegar a primeira pessoa pra gravar aqui comigo já. Então, mano. Fiquem ligados que amanhã a gente vai ter a primeira pessoa. E quem sabe pode ser você. Só depende de você deixar o like no vídeo. Demorou? Então é isso aí, meus amores. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, já sabe. Deixa o like favorito. Se inscreve no canal. Se você não for inscrito, me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat. Demorou? Então é isso aí. Um beijo pra vocês. Um abraço e tchau, tchau. Tchau.